Sem Resenha Acústico Que é sol da manhã antes de soar Sou vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou sem despentear do leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Tenta me escutando agora Sua linda é tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Por fascina, me assassina Me beija na boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho piscina Minha folga faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo que hoje é só pra menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, eu não posso ser seu santo Sou fato ou hipótese Sou rei cigano ou nomade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é pra você que eu canto É pra você que eu canto Sei que cê me quer também Uma linda lua gostosa Posso te ligar, meu bem O que cê tá fazendo agora?